Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Black Clover é melhor aqui, lá do canal do Clonosfera. Bora assistir esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Foi até um vídeo sugerido aí de um vídeo que eu assisti, do Jumento Saulo, se eu não me engano. Que eu até falei alguma coisa sobre Black Clover e aí o pessoal falou pra assistir esse vídeo, né? Eu vi que vocês pediram pra caramba isso aí nos comentários. E, bom, bora ver, esse é o mundo de ideia. De repente eu voltei até a assistir o anime, que eu meio que dropei ele. Não que o anime seja ruim, mas meio que não me deixou com aquela vontade de continuar assistindo. Mas, sei lá, não sei explicar não, eu sou mais estranho nessa parada aí, tá ligado? Só bora ver juntos, beleza? Com certeza! Então eu vou deixar um seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. E continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe, o esquema no canal. Vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! E aqui estamos nós de volta, pra falar sobre meu novo neném. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Mais um vídeo da Cronosfera sobre Black Clover, certo? O anime mais justado de todos. Pra gente ressaltar aqui algumas características muito interessantes dessa obra. E começa, vamos lá. E por que que ela supera muitos mangás por aí. Depois da vinheta. Ah, é, mangá? É superar o mangá do anime. Cara, começa aqui, assim, eu não sei o que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou abrir meu coração e vou falar sobre as coisas que eu gostei em Black Clover. E como as pessoas gostam de comparar pra ter uma noção, eu vou falar como foi minha experiência nesses outros animes que eu vou fazer essas comparações também, certo? Se você não, se você tá caindo em paraquedas e não viu outro vídeo sobre Black Clover, veja, certo? Veja ele inteiro antes de vir pra esse aqui, que é importante. Eu conto lá a minha história, depois eu comecei a ler, de que eu gostei e tal, não sei o que. Eu falei no outro vídeo que Black Clover era melhor do que muitos dos mangás que o pessoal gosta e que o pessoal ressalta como a melhor coisa do mundo e que não sei o que, animes também. Um deles que eu honestamente acho, pelo menos o pedaço que foi animado, pelo menos tudo que eu senti da parte que eu li do mangá, não li inteiro certo. Eu sei que isso aqui vai parecer absurdo. Talvez tenha pessoas que vão fechar esse vídeo aqui no momento que eu falar o nome do anime, que é Demon Slayer. Black Clover, se você quiser fazer comparações, se você quiser pensar e não sei o que, não sei o que. Eu achei melhor do que Demon Slayer. Sério? Nossa! Meu Deus! Não que Demon Slayer seja ruim. Só que a gente tem um monte de poréns nessa minha afirmação aqui. Porque eu li o mangá, o mangá é absurdo, arte, quadrinização, o mangá é incrível. O anime tem uma produção porca, certo? Mas eu, Guto, particularmente, sempre que eu levo mais das obras, não é nem necessariamente a produção, mas o que ela me traz como personagem, o que ela me traz como mensagem, o que ela me traz como clima, o que ela me traz como discussão, o que ela me traz como desenvolvimento desses, todos esses fatores que a gente citou, certo? Demon Slayer é um negócio que eu gosto. Eu sempre falo, não, Demon Slayer eu acho muito bom. Não acho, que nem todo mundo acha. Acho muito bom. Esse é o fato. Aí tem gente que fala que eu odeio Demon Slayer. Não odeio. Porém, se você pegar a mesma produção que teve Demon Slayer e colocasse isso em Black Clover e ajeitasse algumas pontinhas ali, meu amigo, não tinha jeito. Nossa, essa faixa é muito brava, meu Deus. Meu Deus. Seria incrível, maravilhoso. Black Clover tem, sei lá, quatro episódios que são um pouco acima da média do bem animado ali e todo fandom sempre lembra, sempre leva no peito. Mas se tivesse uma animação foda, que nem é a quadrinização, que nem é a movimentação do negócio, que nem é a própria arte do mangá, seria um outro nível de anime. Por quê? Porque eu acho que o básico Black Clover faz muito bem e eu acho que Demon Slayer, principalmente, o que eu sinto falta é o básico em algumas coisas, sabe? De realmente me importar mais ainda com o Tanjiro, me importar mais. Porque teve o primeiro episódio ali, por exemplo, o Tanjiro morreu com a família dele, e ele pegou na... Tipo, ele cagou pra família dele que realmente morreu todos os outros irmãos e a mãe. Sabe? Falta um tato ali pessoal de falar, não, irmão, vamos lá. Olha isso aqui. Não, assim, peraí, peraí, tá, peraí, tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira vez que eu faço isso no vídeo do Guto. Ele tem essa opinião aí, ele cagou pra família dele lá, porque, cara, a família dele ficou morta. A família dele foi morta. De repente não deu tempo ali de, pô, caraca, pô, vou fazer um enterro aqui pra minha família, porque, cara, ele tava fugindo ali de um perigo que pode ser iminente. E ele viu ali alguém que tava vivo, no caso, a irmã dele tava viva, né, mas vocês já sabem no estado que ela tava viva, né, ela virou lá um daqueles bichos lá que eu esqueci o nome agora, entendeu? E, pô, aí o cara vai ficar lá fazendo cerimônia, caraca, minha família tá morta, que não sei o que, cai, pô, a minha irmã tá aqui, irmã, peraí, peraí, deixa eu fazer um enterro aqui, pô, aí vem um bicho e mata todo mundo de novo, mata ele, mata a irmã, termina de matar a irmã dele, talvez, ou então, nem mata, só deixa a irmã dele viver viva, porque vai ver que tem uma coisa parecida com qualquer irmã, sabe que você me entende? E aí, com essa frase que ele acabou de falar, eu não concordo muito, porque, pô, dá pra ele fazer isso depois, voltar lá, se for o caso, fazer um enterro pra família dele, se for esse o pensamento que o Guto teve agora, sei lá, o cara ali tomou uma decisão que ele achou melhor naquele momento, que foi correr com a irmã dele e sair dali e depois ver o que fazia, né, depois ele viu que a irmã dele virou bicho, enfim, essa parte já falei, mas, sei lá, né, é, vamos continuar. Depois aí, vendo vilão por vilão, falta um tato de falar, irmão, olha só, ó, né, esse vilão aqui, ele, não é só porque ele é triste, porque ele é triste, teve tudo isso aqui, vamos sentir de verdade o negócio, vamos entrar aqui, não, matei, cortei a cabeça do cara, e aí tem um flashback triste do passado dele. Eu tô falando muito mais sobre o Demon Slayer do que sobre o Black Clover, né? Realmente. Só que o Black Clover nessas coisas, ele consegue muito bem, porque ele desde sempre fala pra você que ele vai ser uma coisa mais básica, e aí ele abraça esse básico e desenvolve muito bem o básico. Se a gente for comparar aqui, outras comparações que sempre tem, necessariamente diretas, por exemplo, com o Naruto, Black Clover é pontualmente e objetivamente melhor que o Naruto. Nossa, os naruteixos agora vão ficar como? Tipo, ele é mais do meu naruti. Eu falei que esse é merda desse anime melhor do que o meu naruti. Vai ser do tipo assim, meio que atreve de pílico em forma de faca cega. Não gosta mais de Black Clover do que o Naruto. Mas, Black Clover é melhor que o Naruto. Ih, rapaz. Como eu citei no vídeo anterior, da relação de... da pessoa ter crescido junto com isso, eu cresci com o Naruto. O Naruto fez parte da minha vida, o Naruto foi minha vida durante muito tempo. Ele é responsável por eu gostar muito de anime, por eu ficar falando sobre animes, certo? Uma das grandes obras responsáveis por isso. Eu tenho um apego. Eu tenho um apelo emocional. Por mais que eu fale bastante de várias partes do Naruto, eu falo disso porque eu gosto e eu queria que aquilo fosse diferente. Aí eu... Ah, tô lembrando, puta. Lembro do Naruto. Viver cena, chora. Sentimento. Naruto cresceu junto comigo, acompanhou tudo aquilo. Tá ali. É... Ah, o Shippuden é um lixo. É, fato. Mas é Naruto, sabe? Só que se eu tivesse crescido com Black Clover e não com Naruto, eu teria esse apelo por Black Clover. Porque Black Clover conseguiu fazer isso melhor. Se Black Clover tivesse se lançado junto com o Naruto ao mesmo tempo, as pessoas iam lembrar mais de Black Clover, possivelmente. Ou todo mundo saberia que o Black Clover é melhor que o Naruto. Tô sentindo uma treta. Porque, por exemplo, se a gente for falar, ah, pontos, não sei o quê. Pontos negativos do Naruto, principalmente depois do Shippuden, o final do clássico, tem o Naruto, o Sasuke tem vários grupos, né? Tem o time 7, tem o time não sei o quê, tem o time não sei o quê, tem o time do Li, tem o time da... E a partir do Shippuden, ninguém foi desenvolvido. Tem um arco pro Shikamaru. Tem, tem... Dane-se. Essa galera não realmente ganhou um desenvolvimento, né? Que precisava. Neji morreu lá, não sei o quê, que ninguém... Não, esse é do Neji. Não, na moral, tem que falar, realmente. Neji, um dos personagens mais brabos de Naruto, quando foi apresentado lá no clássico, eu falei, caraca, esse daí tem potencial. Ele morre daquela forma, na guerra ali, o atravessado lá, cheio de galho. Mano, eu falei, que merda que eu tô vendo aqui, mano? Na moral, foi um, dois motivos que me fez parar de assistir no Shippuden também. Além dos filhos exageradaços, na época, como eu já falei e repito, eu tava assistindo no Shippuden no lançamento, ou seja, já tava sendo lançado a cada quinta-feira. E ver isso, me deixou, cara, como assim, mano? Mataram o Neji. É sério? Aquilo dali não é um clone dele, não? Ele não vai aparecer embaixo da terra e falar, iê, iê, tô vivo! Não, 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 não. Ele morreu mesmo. Que merda. Não teve nada no Shippuden. Tava 400 episódios sem ter nada do Neji, sem ter um desenvolvimento, sem ter um negócio, que teve um pouco no clássico. O cara não teve nenhum último suspiro, nenhuma última palavra, não deu nem tempo dele falar nada, só morreu. A gente desenvolve, você espalha isso pra todos os outros pontos, porque Naruto, Shippuden, principalmente a gente teve o Sasuke e o Naruto, muito bem desenvolvidos. E aí você compara essa questão com Black Clover. Black Clover dá uma aula. Incrível dizer um negócio desse. Black Clover dá uma aula de como desenvolver grupos de personagens. Porque tem o Asta e o Yuno, Naruto e Sasuke, certo? Que inclusive são muito parecidos em alguns quesitos ali, que eles vão virar magos na capital, e aí eles se separam. O Asta vai para os touros negros, o Yuno vai para a Aurora Dourada, e o Yuno cria outros amigos lá. O Yuno cria novos inimigos da Aurora Dourada. O Asta cria novos amigos nos touros negros, novos inimigos, novos rivais, seja o Yuno, ou pessoas da Aurora Dourada, ou pessoas do outro, porque tem vários grupos de magos. E aí ele, sabe? Não é só existir esses personagens. É existir e desenvolver esses personagens. Todos, quase todos. Tem um por enquanto que não foi 100% desenvolvido, mas que a gente sabe que vai ser desenvolvido em breve. Agora, do pessoal do Touro Negro, que é o do grupo do Asta, tem, sei lá, oito, nove personagens. Quase todos foram muito bem desenvolvidos por enquanto, e aí os que não foram ainda vai vir nos próximos arcos da história. E todos eles têm carisma, certo? Todos, absolutamente todos. Um dos personagens que eu mais gosto é o brabo, mano, na moral. O restante de história não teria nenhum destaque, que é o Finral. É tipo um brother que tem um poder mágico básico, né? Ele é de família nobre e tal, ele tem um poder foda, mas é muito abaixo do irmão dele. E é só isso. Ele teleporta e ele fica cantando as meninas. Ai, é... Mas o jeito que foi abordado na história, o jeito que eles conseguiram trazer o carisma dele e trazer esse desenvolvimento com o passado dele é foda. E aí você olha para o outro grupo, tal Yuno, tal Yuno, aí tem todo o pessoal em volta dele que tem uma ligação com todo o núcleo principal do negócio que tem suas personalidades, tem seu desenvolvimento e aí tem outro personagem que apareceu, sei lá, no ar porque eles foram para a profundeza, os caras ficaram um dia, ficaram algumas horas dentro do mar lá e tinha uma outra civilização e os caras da civilização do mar são fodas pra cacete em desenvolvimento. E esse daí eu vi também, brabo. Pra ver a hora deles voltarem e participarem mais uma vez, que já voltaram uma vez, mas voltar de novo para estar ali dentro porque eles são personagens ilegais e são personagens bem feitos e tem uma porrada de personagem assim. Não, peraí, eu acho que eu tô confundindo. Ah, não, não, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, sim, eu vi, sim, eu vi. Eu lembro desse cara aí. Isso é um brabo, meado. Se você for comparar com o Bleach também, se quiser, tem os capitães, né, dos grupos da série ET, que são basicamente a mesma coisa dos grupos dos magos, todos os capitães foram desenvolvidos também. Bleach, a gente lembra, tem algum ali, alguma outra coisa, tem um que tem uma personalidade, não foram exatamente todos de Black Clover que ainda foram desenvolvidos, porque a história não acabou, ainda vai ter. Mas eles têm um carisma, têm uma personalidade, têm um não sei o quê, têm um jeito de levar o grupo, têm um jeito de caminhar com a história, têm tudo, têm corpo. E aí, os que não foram desenvolvidos ainda, com certeza vão ser, e eles conseguem representar a humanidade, eles conseguem trazer um nível de força, eles conseguem estar ativos ali, não são capitães que existem pra servir apenas de balança de poder. Nossa. Um cara vai lutar contra alguém, perdeu pra ele, não serve praquilo, aparece uma vez a cada 300 episódios. Não, os caras estão lutando sempre. todos eles. Isso é foda, porque você coloca desde as pessoas mais fracas até as mais fortes lutando, não necessariamente com as mesmas pessoas e não necessariamente no mesmo ambiente, portão é uma luta aqui, outra luta ali, outra luta ali, não sei o quê. E ele consegue, inclusive, é uma das melhores coisas do mangá, a questão de fazer o balanceamento entre cortar de uma luta pra outra. Eu acho que na verdade isso é até melhor do que One Piece. One Piece me irrita às vezes quando tá tendo uma luta e aí corta pra um outro, aí corta pra um outro, aí corta pra um outro, porque eles não conseguiram fazer de vez em quando. Naruto sempre é assim, Naruto é horroroso quando faz isso, que eles não conseguiram balancear o nível de interesse de uma luta em relação à outra. Tá lá o Naruto e o Killer Bee lutando contra Deus e tá aqui o Chino lutando contra uma, sei lá, velho, contra um pacote de bolacha. Não quero que corta pra cá. Caguei pra isso aqui. O Black Clover, eles conseguem balancear esses núcleos porque os personagens já tiveram um desenvolvimento interessante. Do jeito que eu tô falando aqui, até parece que o Black Clover é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não é um absurdo maravilhoso. Ele faz muito bem o que ele se propõe a fazer. E aí ele pinta, traz mais cerejas pro bolo, traz mais incrementos ali pra você falar, opa, tá mais gostoso do que eu esperava. Caraca, só fazer aí do Asta assim eu não vi não. Caraca, mano. Uma coisa básica que eu comentei em outro vídeo também. Nossa. Os mangás tem que fazer personagens femininas. Pelo amor de Deus, a gente vive num mundo em que a gente tem muitos mangashone e aí cada um deles tem duas personagens, uma personagem que teve alguma coisa. Fala personagem feminina foda em Naruto, tanto em desenvolvimento de personagem quanto a Sakura era pra tecido. Só que eu acho que o Kishimoto simplesmente consegue levar muito bem. É o negócio consegue levar a Sakura no coração e amar a personagem de todo jeito. Assim como eu levo muitos personagens, mas precisava de um desenvolvimento melhor. E aí a gente chega em Black Clover, os caras trazem direto a Noelle que vai acompanhar o desenvolvimento do Asta. Noelle basicamente uma nobre que sofria na própria família porque ela não conseguia controlar os próximos poderes. E aí todos os irmãos dela, toda a família, todo mundo zoava, não sei o que, ela ficou rejeitada e acabou entrando no grupo do Asta, que são os touros negros, que são completamente rejeitados. Todo mundo acha que é o grupo de vagabundo que tá lá no canto. E aí vai dando o desenvolvimento pra história dela, vai dando o desenvolvimento pra personagem, ela vai aprendendo a controlar as emoções, pra controlar os poderes e tudo isso vai crescendo conforme ela vai crescendo como uma personagem. E aí tem ela, tem a Mimosa, tem a Bruxa do grupo que eu sempre esqueço o nome, tem diversas, tem personagens que é spoiler, várias personagens que você olha assim e fala caraca, que da hora, que da hora que agora a gente tá tendo destaque aqui numa luta que não é uma luta que nem a Sakura teve no Naruto inteiro. Teve uma luta importante dela, quase solo, que foi contra o Sasori que olha só o momento da Sakura. E o restante, sabe, tá lá. A Noelle tá lutando sempre, a outra menina tá lutando sempre. E aí eles pegam o cargo de pessoa mais foda do mundo. Isso, nossa, eu paguei um pau fudido. Porque é uma coisa básica, é uma coisa que tem que ser feita, que é a existência de personagens de mulheres fodas no mundo em que existem pessoas fodas. Não é uma coisa que é exclusiva, ah, não é shonen, é feito pra uma bombotação. Que isso, véi? Passou o tempo, passou o tempo, a gente não vive mais em Dragon Ball que não tem uma personagem feminina foda. Agora teve, Dragon Ball Super, ganhou? Finalmente. Hum, tem que concordar nessa parte. Aí você olha pro Black Clover, ah, personagem que tem todos os níveis de poderes, não sei o que, não sei o que. E aí chega o Madara, em nível de poderes, Black Clover, é uma mina. Ela poderia estar lá junto dos grupos, dos capitãos, de não sei o que, não sei o que, mas ela não se importa com isso, porque ela quer ficar mais forte e estar andando aí pelo mundo, tomando banho de vulcão. E aí vai ter uma luta que vai ser contra os capitãos dos inimigos, o cara mais foda. Ela tá solo lutando contra cinco, meu irmão. É realmente uma cena assim do Madara lutando contra os Kags. Só que ela, sozinha, regaçando os caras na porrada, porque ela é forte. E você deve ouvir? Não, acho que esse daí eu não cheguei a... Não lembro agora, se eu já vi. Extremamente carismática, muito carismática, um personagem que vai ter um desenvolvimento ainda, que vai ser interessante, que já é interessante por conta da existência dela ali. É brava pra caraca, essa mulher. E ele consegue te vender muito aquele universo, te vender aqueles personagens, por mais que tenha algumas coisas, detalhes, você olha assim, pra, sei lá, a estrutura de poder, não é nada demais. Poderia ser mais interessante, sabe? Poderia ter mais complexidade, poderia ter outros tipos de poderes, pra ter uma lógica um pouco mais rígida, uma lógica um pouco mais trabalhada. Nem precisaria ser um nem da vida, poderia ser uma coisa ali mais intermediária. É bem básico, básico nesse sentido, mas o restante compensa esse tipo de coisa. Agora, chegando no arco atual, que tá o mangá agora, meu amigo, de verdade, não é só porque... Não, não, não. O arco de agora é incrível, 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 incrível. Eu fiquei lendo o capítulo, falei, caraca, eles pegaram isso aqui, do jeito que tava isso aqui desde o começo, fizeram isso aqui, falando, pô, interessante. Caraca, maluco. Não é filhado da cartola, não é um negócio que surgiu por coincidência, não. Tô fibroso, mano. Tô sim pensado, tava abraçando já a história, abraçando o próprio significado, e ele não está traindo o significado da história de jeito nenhum, que é uma coisa extremamente importante. Como que você vai comparar isso diretamente com um negócio que tem coisas legais e que cagou toda a história? Novamente, toda a comparação que o pessoal faz com o Naruto. Eu amo o Naruto. Eu prefiro o Naruto que o Black Clover. Se eu tivesse que apagar da memória, eu apagaria Black Clover, não o Naruto. Só que o Black Clover é melhor. Se eu for pegar o objetivo mesmo. É corajoso, mano. A questão de comparar um com o outro, sobre o que significa ser melhor ou não. Mas, enfim, abstraio e tento entender mais ou menos o que isso significa pra cada um de vocês. Então, se você quiser assistir, quiser ler Black Clover, é isso que eu sinto no relação geral da obra. Talvez não mude sua vida. Pode acabar mudando. Talvez não mude sua vida. Não é uma coisa que necessariamente vai mudar. Tem muitos mangás que são menores, que são uma coisa feita pra mudar a sua vida. Black Clover é feito pra você aproveitar e ele faz isso bem, entrega além do básico. E tá aí. Melhor do que muita coisa. Não que signifique alguma coisa ser melhor do que muita coisa, mas é bom. Eu quero que você deixe aí nos comentários se você começou a ler Black Clover nos últimos tempos. Não lê. lia, se você já assistia. Não, nunca. Quer dizer, sim. Principalmente o pessoal começou a ver ou ler depois de eu começar a ler e comentar aqui no canal. Quero que você deixe aí embaixo. O que vocês estão achando? Não, lê, mandar já não. Tchau pra você. Tchau pra você também. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Isso daí foi o Gruto. O Gruto, meu Deus. O Gruto lá do canal Cronosfera. Eu falei Gruto, Cronosfera, junto aqui eu me fiz o Gruto, Cronosfera. É complicado. Mano, assim, eu não leio mangá. Eu não tenho esse costume. Infelizmente é um mau hábito que eu tenho de não ler muitas coisas, incluindo mangá. Mas, né, pelas coisas que ele mostrou e falou, realmente dá pra concordar com muita coisa. Mas eu ainda não tô com aquela coisa assim de caraca, agora eu tenho que assistir novamente Black Clover. Black Clover, como eu falei, cara, é um bom anime. Se você gosta de clichê, então você vai ver clichêzaço pra caraca o tempo todo em Black Clover. Isso daí foi uma das coisas que eu pesquei na hora. Assim que eu falei, cara, isso aqui é muito clichê, mano, meu Deus do céu. Mas é um clichê maneiro. É interessante. É maneiro de ver. Pode ser que eu retome algum dia. Pode ser, mas de repente eu não tô com essa ideia agora. De falar, caraca, eu tenho que assistir esse anime desesperadamente. Agora então, que já tá lá por quase 200 episódios, eu não sei, pelo menos quando ele mostrou ali na lista da Crunchyrie. parece que tá lá pra 160 e poucos quase 200, não sei, episódios. Pode ser que um dia eu retome, mas eu não tô pensando nisso agora. Mas eu tenho que concordar que realmente Black Clover é muito bom nesses pontos, nesses aspectos. Melhor do que muitos animes, principalmente nas feministas, ah, feminista, meu Deus, nos personagens femininos, que realmente até melhor do que Dragon Ball foi desenvolvido, é como ele falou, eu tenho que concordar. Dragon Ball, eu tô falando que é um anime que eu gosto pra caraca, eu amo Dragon Ball. Naruto eu gosto, gosto, Manuel, mesmo nível de paixão que eu tenho por Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Kawa Zodigo, enfim, entre outros, que tiveram ali seus personagens femininos, mas não da forma que Black Clover realmente apresentou, isso eu tenho que concordar demais com ele. Enfim, fez falta, na verdade, nesses animes que eu citei agora, aquelas, assim, ele falou de alguma protagonista que a gente lembre aí, mulher, melhor, uma personagem feminina, melhor dizendo, que seja braba, né, foda, enfim, me veio na cabeça também a mestra Genkai, a mestra do Yusuke, no caso de Yu Yu Hakusho, braba demais a velha, meu Deus do céu, é porradeira ela demais, entendeu? Mas me veio só ela na mente, e Sakura também, que eu me lembro agora aqui de personagem feminino, que me vem à mente agora, assim, não instala, fala rápido, é Genkai, Sakura, que eu me lembre, isso ó, e no caso agora, se eu quiser botar aí só pra apresentar Dragon Ball na lista, a Kali, não, Kali, não, a Kaliufla, Kaliufla, tem que tomar cuidado pra não falar daquela atriz do site legal que vocês viram com certeza, enfim, mas, enfim, é isso, bom, eu vou deixar esse vídeo aí na descrição, beleza, o link, melhor dizendo, do Cronosfera na descrição, tá bom, deixa o like pro cara lá, e também deixa nos comentários o vídeo que vocês querem que eu assista junto com vocês, aqui se tiver mais likes, e é isso aí que eu vou estar vendo pra vocês aí, beleza, então é isso, tudo legal, todos aguardem mais vídeos, muito obrigado por ter ficado comigo até aí, até a próxima, e valeu, 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 e valeu,